olá olá gente do meu país será tudo bem chegou a hora tão esperada de apresentar o nosso cenário cenário da agenda cultural mas antes eu peço que você possa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos tá certo sem mais delongas vamos apresentar o cenário vamos abrir a porta na verdade quem vai abrir a porta é a inteligência artificial atenção Eita Carinai abrir porta seja bem-vindo bacana né para que você deve estar se perguntando onde é que está essa Eita Carinai né eu vou chamar aqui Eita Carinai aparecer no telão de entrada é que ela é meia tímida atenção Eita Carinai aparecer no telão de entrada e aparecendo no telão de entrada como vocês já sabem a Eita Carinai nosso sistema central de monitoramento e processamento de dados é uma inteligência artificial de nível 1 mas eu programei para achar que é de nível 2 eu ouvi bem viu sou eu quem controla monitora e processa os dados recebidos da agenda cultural também sou responsável por controlar os monitores e iluminação do espaço isso mesmo Carinai falando nisso favor ligar as luzes do estúdio sim senhor ligando luzes do estúdio da agenda cultural senhoras e senhores sejam bem-vindos ao cenário da agenda cultural vamos mostrar aqui aqui a estante que todos vocês já conhecem no entanto ela está com uma configuração diferenciada da que estava antes né vocês podem ver que aqui está todo adesivado de branco os livros ainda estão bagunçados eu ainda não tive tempo de organizar direitinho mas pois bem aqui tem livros voltados para a cultura para arte são livros que eu gosto muito de ler sobre a história daqui da região tem ali em cima nós temos aqui sobre Lampião Código Gaudim essa ampulheta aqui a ampulheta usada para gravar o clipe de Jana Souza o tempo do tempo temos um baúzinho ali vidas em Romaria aqui o livro que foi também divulgado na agenda zonas abissais de Lisiane Forte aqui uma imagem do Padre Cícero que não pode faltar de jeito maneira do Padre Cícero temos aqui também Nossa Senhora Aparecida nossa santa negra e protetora do Brasil aqui nós temos um nome do São Francisco e amigo dos animais um pequeno oratóriozinho aqui que eu comprei no Centro Cultural Mestre Nossa estes três aqui são do Mestre Nossa aqui embaixo nós temos alguns combos como o senhor dos anéis um combo quadrinho tá invertido isso aqui Game of Thrones esse aqui que eu comprei recentemente Josh Aurel né ainda não li mas eu vou ler um dia se Deus quiser aqui nós temos os miseráveis os miseráveis de Vitor Hugo esculturas do Quarentino esculturas feitas por Boni artesão Raquel de Queiroz né o 15 que também não pode faltar esse espaço que vocês estão vendo aqui na verdade vai ser uma surpresa vai acontecer alguma coisa aqui uma mágica aqui que você só vão poder ver no dia da estreia e aqui a minha mesa de trabalho espaço de trabalho quem é que lembra disso aqui hein olha a minha agenda cultural aqui de volta para chacoalhar o seu isolamento social nós temos aqui onde eu produzo os scripts faço pesquisas e algumas edições aqui atrás algumas pinturas em cerâmica são pinturas feitas em cerâmica esse aqui quem fez foi Évora é o sol ali ao canto nós temos um candeeiro ligado e aqui o movimento a luz solar o simbolo da agenda cultural e aqui acho que todo mundo já conhece né que é o desenho da minha tia minha tia Lourdes na verdade gente isso aqui não é um desenho é um telão é um baita de um telão de LED ajustando aqui bom e aqui nós temos mais outro telão né que na verdade aqui é para aparecer Eita Carinai toda vez que ela for solicitada fala no cão substantivo masculino acho que ela precisa que a mão de voz é por favor Eita Carinai nos fale o que é Cariri etnologicamente indígena dos Cariris etnia de indígenas brasileiros que vive atualmente no sul do no estado do Ceará é gostaram Olha essa aqui Eita Carinai por favor acessar Netflix acessando a plataforma de streaming Netflix F aqui também é cinema qual filme deseja assistir coloca aí Shrek acessando o filme Shrek e sabe de um filme também que é muito bom Padrinhos é você pode nos apadrinhar com valor mínimo e ajudar a manter este projeto maravilhoso é só entrar em nosso site clicar em nos ajude a crescer e escolher a opção apadriamento precisamos manter a agenda de pé pois os profissionais nela envolvidos necessitam de renda e seu apadrinhamento dá uma baita força então galera esse foi o vídeo de apresentação do nosso cenário espero que vocês tenham gostado porque eu particularmente amei não tem como não gostar do cenário desse não é na verdade toda a equipe amor que também esteve envolvida na produção deste local aqui vocês estão vendo então você por favor se você não é inscrito se inscreve nosso canal você não quer perder nenhum dos nossos conteúdos não é mesmo então vai lá ativa o sininho para poder você ser notificado toda sexta-feira não se esquece toda sexta-feira tem material novo e na próxima sexta-feira vai ter também vídeo novo então marque na sua agenda semana que no dia 6 de maio vai ser a estreia da agenda cultural beleza curte e compartilhe com a vovó com certeza ela vai gostar ela vai amar então é isso até sexta que vem valeu